Pois é, essa redução foi de 4,7%, porém, para o consumidor final, o valor a ser reduzido do botão de gás é de cerca de R$ 2,00, como explica aí o presidente do sindicato, o Marcos Antônio. Dessa vez foi a Petrobras, e é 4,7%, mas é em cima do preço ex-rafinaria, do preço que a distribuidora compra a Petrobras, e não em cima do consumidor final, por isso que o percentual a ser reduzido é em torno de R$ 2,00. R$ 2,00, então é o que deve ser reduzido para o público final. Para o consumidor a partir de hoje. No caso estava R$ 125,00, vai ficar cerca de R$ 123,00. R$ 123,00, prazo R$ 118,00 à vista, por aí. No caso, essa redução foi anunciada quando para vocês? Ela foi anunciada no dia 12, com a vigência do dia 13, porém, efetivada no dia 14, pelas distribuidoras que foi hoje. O preço já está em vigor, o novo preço? Já está em vigor, distribuidora hoje, quem comprar hoje já compra com o preço reduzido.